Na escola, durante a cena, o cenário da sacada de Julieta se solta e pata cai. Mariana olha tudo com satisfação nos bastidores. Pata cai nos braços de Duda, que interpreta Romeu. Duda improvisa uma fala e todos aplaudem os dois. Mariana fica irritada. Na casa da árvore, Neko dá um sanduíche e suco para Lúcia se alimentar. Helena vai para casa e fica desesperada ao perceber o desaparecimento de Lúcia. Carmen conversa com um advogado e pede que ele escreva uma carta em nome de José Ricardo, recomendando Mariana como neta. A peça termina e Mariana acusa Pata de ter roubado seu personagem. Duda diz que tem absoluta certeza que Pata foi uma Julieta, bem melhor que Mariana. Juca diz que gostou muito de ter assistido a peça ao lado de Bia, mas que precisa ir embora. Helena não consegue fazer outra coisa se não chorar com profunda dor por Lúcia ter sumido. Pata vai se despedir do teatro. Duda aparece e diz que a melhor parte da peça foi o final, quando Romeu beijou Julieta. Duda diz que gosta de Pata de verdade. Pata diz que sente o mesmo e os dois se beijam. Júnior, Carol, Fernando, Andréia, Dani e Diego vão jantar juntos após a peça. Assim que Lúcia adormece, Neko volta ao orfanato. Diego coloca sal na bebida de Dani e percebe e discute com o menino. Andréia aproveita para chamar Dani sem educação. Andréia simula um desmaio após Carol dizer que quem começou tudo foi Diego. Pata conta para Mosca que ela e Duda se gostam. Neko volta para ver Lúcia e percebe que ela está com tosse e febre. Neko pede ajuda para Rafa. Revela tudo e diz para ele levar Lúcia de volta à casa de Helena, para que a mulher a leve ao hospital. Clarita diz para Carol que não sabe sequer se casar com Francis e ainda tem dúvida se Beto não é o homem de sua vida. Mosca vai até a mansão dos Almeida Campos e diz que Nili está muito linda e lhe convida para dar uma volta.